Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, qual que é o vídeo de hoje, produção? Quê? Não tem produção? Não. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o miojo da xepa com leite em pó lá do Big Brother. Essa receita foi um achado assim inesperado pra mim. Eu entrei lá no Instagram da Boca Rosa e ela tava fazendo uma live na hora. Eu entrei na live e ela estava lá bem linda fazendo esse miojo. E quando eu escutei ela falando que ia fazer miojo com leite em pó, eu fiz assim. Mas sabe quando você faz, tenho certeza que vai ficar horrível e você simplesmente vicia? Só façam de vez em quando. Não sigam o meu exemplo. Eu tô uma pessoa assim, bem safada nessa quarentena. Zero dieta, fazendo só jejum intermitente pra pelo menos conseguir manter o peso. Tomando meu produtinho lá que eu já falei aqui no canal, já mostrei pra vocês. Se vocês quiserem esse produto, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Então assim, se vocês não quiserem iniciar uma coisa que não é saudável, não façam. Porque se vocês fizerem, gente, se você é uma pessoa que gosta de miojo, se você fizer, você vai apaixonar que nem eu. Vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Vem! Pra fazer esse miojo, gente, é muito simples. Você só vai precisar de um miojo. Aqui no caso eu vou usar dois, porque o Felipe também vai comer. Leite em pó e margarina ou manteiga. No caso eu tô usando manteiga, porque eu tô tentando parar de consumir margarina aqui em casa. Mas pra não ficar apenas um miojo puro, eu vou rechear ele com linguiça calabresa. Essa aqui é da fininha. Tem quase uma inteira aqui. Milho. Quando eu não tenho calabresa, eu uso salsicha. E se você não tiver nenhum dos dois, vocês podem fazer só a receita original. Vocês vão ver a delícia que fica também fazendo assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a água do miojo pra esquentar. Não precisa colocar muito, vocês estão vendo aí que essa panela é uma panela média. E essa quantidade vai ser pra dois miojos. Agora que a água ferveu, eu vou colocar, diminuir um pouquinho o fogo. E eu vou colocar os dois miojos sem tempero. Só o miojo mesmo pra cozinhar. Agora que o macarrão já cozinhou, a gente vai tirar e reservar. Mesma panela que a gente tá fazendo miojo, a gente vai colocar uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Se você for fazer um só, você usa menos. Pra colocar aquela misturinha que vem junto com o miojo, nessa margarina ou manteiga derretida. E vamos mexer. Nessa hora, sobe um cheiro bom. Agora a gente vai devolver o miojo pra panela. Não tem problema se tiver ficado um pouquinho de água. Agora a gente vai colocar o leite em pó. Eu vou colocar duas colheres rasas, porque eu tô fazendo dois. Aí volto a repetir. Se você estiver fazendo um só, você coloca uma colher só. E mexe. Simplesmente façam. Isso aqui não é normal de tão bom. Sério, eu tô viciada. Até pra comer pura, assim, fica gostoso. Coloca aqui a linguiçinha. E um pouco do milho. E um pouco do milho. Será que tem como ficar ruim? Sério. E aí, amor? Show. Provado? Provado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha aí. Vocês viram que é super fácil de fazer. Vou dar só uma dica. Coloquem menos milho. Eu coloquei metade da lata. Eu acho que exagerei demais. E esse macarrão, ele é gostoso até puro pra você comer. Então, não enche ele de coisa, não. É muito fácil, barato e rápido de fazer. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece. Já dá aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho, tá? Pra não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me sigam lá no meu Instagram. Que eu vou gostar muito de ter você pertinho comigo por lá. Tá? Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!